Tem que tirar o chapéu pra Uraia Faber, o vovô da Califórnia. O cara se aposentou do MMA em 2016, ficou 3 anos parado, resolveu voltar em 2019 com 40 anos, topou pegar um garotão de 27, 15-1 no MMA, vindo de 8 vitórias consecutivas, nocauteou. E quando muita gente pensou que ele ia ficar relaxadão ali, fazendo uma luta por ano, botando cheques gordos no bolso e pegando outros veteranos com idades compatíveis, não. Ele topou assinar contrato pra no dia 14 de dezembro, no UFC 245, encarar ninguém mais, ninguém menos do que Peter Yan, russo quarto do ranking de 26 anos, que pra muitos é a maior promessa dessa categoria. Um cara violentíssimo, agressivo, rápido, explosivo e completo. Na minha opinião, inclusive, o Yan, que hoje treina na Tiger Muay Thai, tem o melhor boxe dessa categoria. Ele começou a treinar a nobre arte ainda na infância, por influência do irmão mais velho, e treina a vida inteira. Inclusive, lá na Rússia, conseguiu o grau de mestre do esporte do boxe. É um dos poucos caras que usam com muita eficiência o shoulder roll, né? Que é proteger um lado da cara com o ombro, coisa que o Floyd Mayweather faz muito bem, até porque tem uma luva no boxe muito maior pra proteger o outro lado. E o Yan consegue fazer isso no MMA. Sem contar que o Peter Yan ainda tem um queixo de concreto, né? Absorve tudo que jogam pra ele, sem nem piscar, marcha pra frente o tempo inteiro, muito corajoso. Pegou só pedreira, né? Douglas Silva, John Dodson, Jimmy Rivera, e passou por eles muito tranquilamente. No resumo da ópera, Faber é menor, mais lento, 14 anos mais velho, e na teoria, inferior tecnicamente na trocação. E o grande barato é esse, que mesmo sendo muito zebra, com tanta coisa jogando contra ele, ele ainda topa com um sorriso no rosto, como quem se estivesse muito feliz de poder estar exercendo a profissão que escolheu pra sua vida. Mas Faber também não é mosca morta nessa parada. Ele tem sempre a sua mão direita, que é muito pesada, tem um punch acima da média. O Rick Simon também era bem mais jovem, mais rápido, um striker mais dinâmico, e não aguentou engolir o primeiro overhand do vovô, caiu rápido. Sem contar que Faber, no papel, também é um grappler superior ao Peter Yan, né? Tem o wrestling como base e é muito bom de jiu-jitsu. Inclusive, já lutou com lutadores de jiu-jitsu, eventos de submissão, de altíssimo nível, como o Paulo Miao, por exemplo. Não acho provável que ele enverede pela luta agarrada, até porque a isometria cobra muita força, muito gás, e pela diferença de idade é mais provável que ele abra o bico antes do garotão. Provavelmente vai trocar porrada mesmo e torcer pra aquela mão direita pesada entrar. Agora, se o Faber passa pelo Peter Yan, meus amigos, ele tá com um tarot shot praticamente garantido. E digo praticamente garantido, porque nesse mesmo UFC 245 já foi anunciado Marlon Moraes versus José Aldo. Então, o resultado dessas duas lutas vai determinar quem vai pegar Henry Serrudo na sequência. Se de um lado vence o Marlon Moraes, mesmo ainda sendo o número 1 do ranking, ele não deve ter o tarot shot, porque ele acabou de lutar com o Henry Serrudo. E aí, o vencedor de Uriah Faber versus Peter Yan, certamente receberá oportunidade. Agora, se desse lado da equação passa José Aldo, com capital histórico e político que tem, é o maior campeão peso pena do Ultimate, e desse lado vence o Peter Yan, por mais que ele tenha batido o Uriah Faber, que é uma lenda do esporte, ele ainda venceu um cara de 40 anos, que é o 12º da categoria. Então, provavelmente o tarot shot vai pro José Aldo. Se passam Aldo e Faber, aí fica complicado, porque por um lado é o campeão peso pena vencendo o número 1 no ranking, por outro é um cara extremamente comercial, carismático, vencendo outro top. E a gente sabe muito bem que quando tem que pesar entre mérito esportivo e comercial, o UFC geralmente vai com o comercial. Mas o timing, inclusive, nesse caso, poderia favorecer José Aldo versus Uriah Faber 2 pelo tarot shot, porque o Henry Serrudo pode voltar disputando direto o cinturão peso mosca. E aí, pra voltar pro peso galo, demoraria aí mais 3, 4, 5 meses, então daria tempo dele se casarem. Enfim, já tô olhando muito à frente aí, mas hoje eu queria falar sobre o Faber topar, ter a coragem de pegar esse rabo de foguete. Mas como sempre, se apenas a minha opinião e os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre tudo isso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é rodada dupla no sexto round, subi dois vídeos nessa terça-feira, o outro é falando sobre a aposentadoria do Ben Achem, vocês conferem clicando aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um grande abraço a todos.